Uma reunião para construir consciência de classe, identidade e pertencimento de valores históricos da população negra. É discutindo assim que pretendem formar uma união de um povo que já foi escravizado e hoje, atualmente, se constitui maioria no mundo e a segunda raça em números populacionais no Brasil. Este é o objetivo da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade. É uma entidade que defende e que combate duramente a questão das intolerâncias. Nós não aceitamos dentro da entidade e dentro da sociedade a questão da intolerância. Não pode haver intolerância e nós achamos que o ser humano tem que ser respeitado como ser humano, independentemente da sua religião, da sua opção sexual, independentemente do seu poder inquisitivo ou até mesmo da sua cor. O ser humano tem que ser respeitado como ser humano. A apresentação da diretoria aconteceu no auditório do Memorial da Balaiada. E ela tem o intuito de pautar essas discussões a partir do protagonismo negro e fazer esse diálogo com a sociedade. Como está sendo a inserção do negro na sociedade e discutindo a ocupação de espaços de poder e de fala. Porque o negro vem passando por um processo de sub-representação, onde outras pessoas pautam as políticas voltadas para a nossa população. E a gente quer justamente esse protagonismo agora, discutir essas políticas públicas a partir da nossa visão, do nosso campo de vivências. Onde a professora Valdênia Menegon, palestrante e ativista neste tema, também faz parte. Para ela, mais que compreender o racismo, é necessário construir cotidianamente uma postura antirracista. A importância da um negro vir para cá é que a gente vai organizar esses grupos, de modo especial a comunidade negra. Discutindo a comunidade negra, discutindo as nossas necessidades, as nossas demandas, pautando as políticas públicas para os governos em suas diversas esferas. E mostrando para a sociedade que a comunidade negra existe e que ela tem especificidades. Nós temos demandas específicas que precisam estar na pauta de toda a nossa sociedade.